Está do Glauber Braga e sim, assim como você falou agora há pouco, essa medida provisória não tem acordo e há uma possibilidade dela ser derrubada hoje, assim como foi falado no final da reunião de líderes, ocorrida hoje à tarde. O PSL ali está discutindo alguma coisa, provavelmente ainda a matéria anterior. Eles estão numa discussão ali ferrada de uma matéria que já terminou a sua votação. Mas tudo bem, faz parte do processo democrático e eles têm o direito de fazer isso, de ampliar o seu entendimento sobre a matéria que foi votada. Mas senhoras e senhores, já que a matéria fala sobre privatização, sobre desmonte do Estado brasileiro nas suas garantias sociais, Cabe a gente utilizar esse espaço para falar sobre reforma da Previdência, porque está tudo dentro de um mesmo pacote. A proposta vazada pelo governo do senhor Bolsonaro, através de Paulo Guedes, exige de vocês, brasileiros e brasileiras, 40 anos de contribuição para ter acesso à aposentadoria integral. Igualou em 65 anos a idade mínima para aposentadoria para homens e para mulheres. Eu peço ao senhor que está falando no microfone, que respeite o orador que está na tribuna e depois, deputado, se inscreva e vá fazer o debate. Deputado Zé Guimarães, foi com você. Além disso, a proposta do senhor Paulo Guedes e do governo Bolsonaro altera o regime. Vai de um regime que é de repartição, onde trabalhadores, empregadores e governo tem que garantir o pagamento da Previdência de brasileiros e brasileiras, para um regime de capitalização, onde ele diz para você, trabalhador e trabalhadora do Brasil, você que se vire. Aí hoje me perguntaram assim, olha, mas teve aqui uma pesquisa e 80% dos deputados disseram que eram a favor da reforma da Previdência do Bolsonaro. Eu pago para ver, pago para ver. Quando o senhor Michel Temer apresentou aqui a sua proposta, eles imaginaram que iam aprovar rapidinho. A gente está em 2019 e eles não tiveram votos suficientes para aprovar, porque houve pressão popular contra essa tentativa de fazer com que o povo não se apoie.